O Hino Nacional Brasileiro 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 Tio na dividida, Zico. Hans Filler. Paulo Isidoro estava lá. Valdir Pérez. Treinador, Tere Santana, médico. Nelly Lasmar. Seria bastante preocupado. Trançamento de Eder para Zico. Foge Edivaldo pela ponta direita. Trançamento errado para Edivaldo. Cobertura bem feita por Foster. Magat. Breitner. Central, Hane. Romenic. Lá no comando, Fischer. Magat é o verdadeiro pontelo esquerdo. É Edir. Bom contra-ataque do Brasil. Desce em boa velocidade. Zico vai pelo biolo. É Edir. Quem voltou foi Romenic. Saiu o cruzamento para Zico. Top de cabeça de César. Tocou de cabeça e quase, quase inalbura o marcador para a seleção do Brasil aqui em Stuttgart. Bem na linha de fundo saiu o cruzamento. E o pé do Schumacher pegou realmente o jogador brasileiro. Uma grande oportunidade desperdiça o Brasil no contra-golpe rápido de Eder. No lance normal a gente não entendeu porque o César caiu. Mas depois da refeição o pé direito do Schumacher acertou em cheio o frontal do brasileiro. Gerson na marca de 5 minutos e 50 segundos, 0 a 0 e o Brasil quase faz gol. Exatamente. Mas, Luciano, o nosso time está bem plantado ali no meio. Não há problema nenhum. É preciso só essa marcação nas extremas. Porque o selecionado alemão colocou 4, às vezes 5. Ele coloca 4, às vezes 5 homens no meio do campo. Exatamente para atrair a atenção dos jogadores brasileiros no meio do campo. Para fazerem os lançamentos para as extremas. Principalmente para o Rummenig. Agora esse ataque nosso é muito bom também. Tem que alguém se meter também nas extremas. Porque os laterais alemães estão avançando e estão dando oportunidade para os lançamentos dos homens no meio do campo. Nosso time não pode ficar muito atrasado. Sustentando essa pressão que faz a seleção alemã. Olha o Brasil ganha César, mas o Sócrates não partiu porque o árbitro paralisou marcando a falta. Na dividida, César ganhou. Cobrasa de falta para a seleção do Brasil dentro do seu campo de ataque. Aquele detalhe. Às vezes um jogador não vai bem numa partida, foi o caso do César. Entra numa fogueira danada como essa e até agora vai bem. Vamos torcer para ele ficar assim. Doninho Terezo. Júnior. Paulo Isidoro ficou ali para a meia esquerda. Está aí para Júnior. Lutou ainda Paulo Isidoro. Júnior. Recuperação tranquila para Bruegel. Doninho Terezo vai lá com Hans Müller. Eder. Lançamento no comando para César. Ele está entre quatro jogadores da Alemanha. Magath. O arremesso é o alemão. Hannes. Dividiu com Eder. Zico. César. Bom toque de bola para Eder. Daí para César. Invadiu com Zico. E o Eder pediu devolução. Calde. Aperta a marcação do time do Brasil. Hans Müller. Volta Sócrates. De calcanhar. Júnior. Vai ganhando os aplausos do torcedor alemão. Luizinho. Júnior. Lançamento errado. Totalmente errado para Magath. Breitner. Descobre de Bruegel. Levando Paulo Isidoro. Só que diferença. Apenas acompanhou o lance e o árbitro. Cleary Weig. Estava em cima. Com o braço do tiro de meta para a seleção brasileira. Oscar. Vai para Sócrates. Júnior. Eder. Zico. No combate com Schuster. Outro jogador perigoso. Fischer. Breitner. O menino lançado. Valdir Pérez. Nove minutos e trinta segundos do primeiro tempo aqui em Stuttgart. Zero para a Alemanha. Zero para o Brasil. O descaro. Júnior. Paulo Isidoro. Sócrates fica lá pela meia esquerda. Solinho ou Sereza? Só acredito na antecipação melhor, bem colocado. Central Rani. Romenico. Caldo. O jogador de Romerico bateu no brasileiro. Exatamente no domingo de Terezo. Esse campeão pela ponta direita que favorece a seleção da Alemanha. Até hoje, Brasil e Alemanha jogaram nove vezes Cout Ao invés do lateral, tiro de meta E dessas nove vezes, o Brasil venceu seis, empatou duas e apenas perdeu uma vez E exatamente aqui em Stuttgart, em 1968 2 a 1 para a Alemanha Paulo Isidoro Sócrates Oscar Luizinho Júnior Procura fugir da marcação Zic Luizinho lá pelo lado esquerdo, com o Serezo Boa fuga de Júnior, é para César Hans Müller Divide ali com o Romerig O arremesso é para a seleção brasileira Lá vai Éder Tentando César Schumacher 11 minutos 30 segundos, zero para a Alemanha, zero para o Brasil Breitner Scouts já se mandou Júnior Parabéns ao ataque da Alemanha Rapidamente a conexão para Éder Terezo vai sem a bola Terezo vai pelo lado esquerdo César no comando Zico tentando fugir Zico É que o Schuster Que marca o Zico não foi bobo não Briegel Muita indecisão da zaga da Alemanha Breitner Virando lá para Schuster Na última partida a Alemanha venceu a Áustria por 2 a 0 Tentas eliminatórias Lançou o Ball Júnior Tentou corrigir o César Breitner Omenig É o grande ídolo Luizinho Waldir Beres Esporte é determinação 81 O ano do Esporte na Globo Sócrates pela porta direita O Caim foi de Rani Deve cobrar o Éder O Éder sai lá da ponta esquerda É um meio gol né Escanteio do Éder pela ponta direita É perigo para todo mundo Mesmo com Schumacher no gol Ajeitou ali com carinho Zero para o Brasil Zero para a Alemanha Tirou a bolsa para não atrapalhar o fotógrafo Bateu o Éder Fechado Perigoso Tocou na trave Mas é demais E o torcedor alemão Só ficou no Quase que entra sim Lá vai a Alemanha Ia Éder Está livre É para ele Olha o gol do Brasil Schumacher Adiantou um pouquinho Um pouquinho Se foi pena Seria o gol de número 501 Schuster Paulo Isidoro Quando fugia Recebeu a pauta 14 minutos 20 segundos Uma bola na trave Um gol perdido pelo César Doizinho Solinho Sereno Júnior Paulo Isidoro Virando até Oscar Tentativa lá no comando com César Schumacher Juntura saia rápida a seleção da Alemanha Scout Hans Miller Scout A descida é boa Romeric Cruzamento para Fischer O cara estava bem colocado Coloca pela linha de fundo O escanteio é da Alemanha Cobrança para Miller É outro jogador Que bate fechado também Olha o Valdir Pérez Toca de cabeça Sócrates Em cima do gol Afasta Em cima da linha de gol Sócrates salvou Daí a Alemanha Também criando Um sufoco danado Para o Brasil A cabeçada foi de Fischer E subiu A frente de Oscar E a falta da Alemanha Nas proximidades da grande área Magath Valdir Pérez Grande saída Mas grande saída De Valdir Pérez Está aí um grande jogo Brasil-Alemanha Alemanha considerada A melhor seleção da Europa Sócrates Éder Luizinho Levou a marcação de Breitner Outra vez para Éder Cruzamento para Paulo Isidoro Matou bem Virou Bola dividida Tocada pela linha de fundo Paulo Isidoro tentou pegar A entrada de Zico E também a penetração Do Luizinho Entre um e outro O posto branco do Luizinho Pelo lado esquerdo A cobrança é para Júnior Saiu o cruzamento Para Sócrates Bem colocado Sembral Hans O único jogador Com real possibilidade Para tentar cabecear É o próprio Sócrates Que é mais alto Que é retagulado Alemã Toda ela sobe Só numa falha Breitner Recuperação de Toninho O Cerezo para a seleção brasileira O Júnior Hans Miller ficou Essa é de pausa Não gostou da marcação Do Cleary White Da Inglaterra Cobrança para Éder Zico nas proximidades Da grande área Agora já dentro da grande área Cesar também Paulo Isidoro Sócrates vai para lá Trastamento para Zico Schuster cortou Edevaldo Foster Fischer Ainda Fischer Briegel Desert Magas Lançamento de Couch Miller Falta de Toninho O Cerezo Derrubando o Schuster 18 minutos 30 segundos Sai a Alemanha Júnior Vai tomar atenção O árbitro inglês Derrubando o Couch Todo cruzamento Para uma equipe Sul-Americana Representa perigo Levantou Couch Valdir Pérez Oscar O arremesso é para a seleção da Alemanha Magas Brigão Da linha de fundo Valdir Pérez Esporte A determinação 81 O ano do Esporte Na Globo Luizinho Sócrates Solinho Cerezo Zico Eder Vai se aprofundando Bem lançado Bateu Para o Schumacher Coloca fora da grandeira Para a Magas Brigão Hane Breitner É um jogador Agora na meia-cancha Só que o Tócrates Nesse carrinho Está perfeito Está perfeito Mal é Derrubando Mas o Breitner Vem destacando O campeonato alemão Exatamente Na função De homem de meia-costa Lançamento longo Para Rubenig Valdir Pérez E o árbitro Margou Obstrução E o árbitro Margou Obstrução Veja na recepção Dentro da grande área Oscar Foi para a bola Levou o cotovelo Também Clean the line Clean the line Deu a obstrução São dois lances Para a seleção da alemanha A seleção brasileira Deve ficar ali Dentro do gol Quase dentro do gol É uma situação altamente difícil É uma situação altamente difícil Não precisa dizer que todo o time do Brasil está aí dentro Se pudesse até o Tele Santana iria para lá Mais passou Tirou ali quase que uma larga da trave Irmaldir Pérez estava do outro lado Em a mínima condição O torcedor alemão continua vaiando a decisão do Cleary White White Luizinho Recebeu de Éder Paulinho Cerezo Oscar Zico Júnior Júnior saiu da lateral esquerda Na lateral direita Só Acredito Não sabe do Platão Língua Cereza É muito bom Mas é muito bom Só virar de primeira Ganha esse canteio Brasil Pelo lado esquerdo Vai cobrar Éder Paul do lado esquerdo Fazer gol olímpico Éder É difícil, hein Esporte e disciplina 81 Ano do esporte na Globo Buster Briegel Zico levou Mas houve a falta marcada Falta exatamente com o Paulo Esdoro Viro Breitner Hans Müller Jürgen Breitner Luminense Está na ponta para a Caut Apenas tiro de meta para a seleção do Brasil Ele é Valdo Sócrates Percebendo Zico com César lá no comando Lançamento para ele Paul Esdoro na sobra Ganhou de Hans Müller Tem Briegel Briegel chegou e cortou Um dos melhores jogadores da atualidade no futebol da Alemanha é o Briegel Éder pela ponta direita E o Terval Técnico da Alemanha Se o Terval está preocupado ele está mais ainda Bateu E o Terval está na ponta direita no futebol da Alemanha é o Briegel Miller 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 Bateu no pé do Sócrates Quando a jogada é pelo lado esquerdo da Alemanha Toda defesa do Brasil se concentra pelo lado direito Se alguém entrar nas costas do Júnior Vai complicar Revolução para Breitner Miller Desvio do Fischer É uma jogada que ele entra em diagonal Da direita para a esquerda e bate para o outro lado É uma jogada comum 26 minutos Gerson 0 a 0 É, o jogo está equilibrado Porque a Alemanha ainda fez bons ataques Mas o Brasil também O Brasil tem que explorar um pouco mais O lado esquerdo Quer dizer, direito da Alemanha O Kau Exatamente entre o Kau e o Hannes Ali está a mina do negócio O César não pode vir para o lado direito Ele tem que entrar pela meia esquerda Para facilitar a todo mundo Ainda há pouco, 10 minutos atrás O Kau foi uma boa jogada Exatamente naquele setor E o time alemão está chegando Deixa o time alemão chegar Não pode é dar campo demais Agora, os lançamentos vão existir Exatamente para o jogador César Que pode tranquilamente Bater o Hannes e o Fosters Tranquilamente na velocidade O time brasileiro fica bem Não está mal não O que é o lance de corpo É o ombro a ombro Toninho Cerezo César Toninho Cerezo Olha o César penetrando Zico também Toninho Cerezo Zico vai bem como ponteiro Bateu para o gol Schumacher A bola desviou A bola desviou E o Schumacher estava muito bem colocado Lille Breitner Sócrates estava colocado Exatamente na posição de Cerezo Marcou o árbitro A falta de Paulus de Doro Falta cometida pelo Paulus de Doro Daqui a pouquinho você terá imagem No Brasil aqui do Neckler Stadium Em Stuttgart Cobreça de falta para a seleção da Alemanha Nas proximidades da grande área Breitner Oscar Tirou bem de cabeça Paulus de Doro Paulus de Doro Oscar Foi Sócrates Quem cometeu a falta 28 minutos 30 segundos Do primeiro tempo Zero para a Alemanha Zero para o Brasil Só vai Breitner Hans Müller do lado dele Müller Oscar Kaut Lutava com o Eder Toninho Cerezo Cesar já fugiu Zico Boa bola para o Eder Toninho Cerezo Cesse bem pela linha direita O Eder tentou Mais um gol Baito Del Briegel Breitner Omenig Contra Luizinho Cruzamento para Fischer Gol Da Alemanha Fischer E o Terval Aplaudindo a jogada Que foi feita exatamente Do lado esquerdo da defesa do Brasil Júnior chegando atrasado Luizinho na cobertura Fischer Completou 1 a 0 Alemanha Ontem no treinamento Aconteceu tudo isso Quando os reservas ganharam De 4 a 2 Exatamente isso Vai complicar o jogo Jerson Exatamente Vai complicar mas isso já vem acontecendo Há muito tempo Olha aí Olha o Cesar Sentava ali com o solinho Teres abertas do Brasil Esse lado esquerdo O Júnior está avançando demais E o Luizinho fica sacrificado na saída Ele sai Fica inteiramente sozinho Um homem na frente da área Só com o Oscar O Oscar não dá para segurar os dois É muito difícil E o Fischer que vinha do lado esquerdo Penetrando Passou na frente do Oscar E fez o gol Exatamente o que todos estão dizendo Sempre É muito apoio dos laterais Sem marcação E sabendo Que os times europeus Só jogam a base de lançamento Pelas extremas Inclusive o Oscar E o Luizinho Estão sustentando uma briga ingrata Contra o Romenig Um tem que encostar E o outro tem que sobrar Agora quando o Romenig Entra do lado esquerdo Aí a coisa fica feia Realmente Walter e Schuster Derrubando os links Um para a Alemanha Zero para o Brasil E Stuttgart Sobrança para a Eder Olha a distância que ele toma Lá vai Eder Uma bomba Grande vencer De Schumacher Uma bomba De Eder Foster Romenig Vinha voltando Eder Brigel Esperando o lançamento De Hannes Magath Em Motivideu Alemanha saiu na frente O Brasil virou Magath Eder ficou Magath Na dividida Foi bem Oscar Eder Zico Pode sair um bom ataque Da seleção do Brasil Zico para Eder É questão de acreditar Perdeu a linha da bola Eder Cruzamento para Zico Melhor colocado Forster Junior Falta de Schuster Cobrando o tolinho Cerezo Para Zico Bateu de primeira Passa Esquerda De primeira Com Zico Entre os dois Zagueiros Da Alemanha Foi muito rápido E inteligente Cerezo Esporte É vida 81 anos Do esporte Na Globo Dolinando o Luizinho Pela quarta zaga Júnior Eder Freitner Cout O arremesso É da Alemanha Um para a Alemanha Gol de Fischer Zero para o Brasil Luizinho Oscar Estava bloqueado Acabou colocando Pela linha de lado O arremesso Nacional É para a seleção Da Alemanha Breitner Rani Magak Briegel Cruzamento Perigoso Oscar E Devaldo Bola de dora Briegel na bola Bola colocada Atrás Para Oscar Luizinho Sócrates A todo instante Pede calma A todo time do Brasil Zico Luizinho Sócrates Vai lá para o comando Do ataque Júnior Zico Paulo Isidoro Boa bola para Zico De primeira para Sócrates Desce bem o Brasil Ainda Sócrates Júnior Cruzamento para Zico Desvio da Zaga Alemanha Chumac É o tiro de meta Mas houve realmente Esse canteio Lá vai o Éder Tico na pequena área Sócrates também Oscar Na grande área Passei o Éder Muito aberto Quase pegou fora do lance Uma falta do César Empurrando o zagueiro da Alemanha Esporte e a participação 81 O ano do esporte na Globo Gaut Trinta e seis Primeiro tempo Um a zero Alemanha Just there Está valendo Ficou o Júnior Soninho Serenço na cobertura No cruzamento Para Piste Ele está impedido O Juiz não viu Bandeira deu Luizinho afastou Magax Hans Filler E agora sim Na segunda vez No segundo impedimento Do árbitro Luiz Weiss marcou Colocando fora da grande área Valdir Pérez Oscar Sócrates Zico Lançamento para Tony O Cerezo Magax Schmacher Breitner Schmacher Foster Dois jogadores do Brasil Brigando Elevaldo Cabeceou sem olhar Cerezo Luizinho Consertou tudo Para o Brasil O Júnior Recebendo o Éder Domingo Cerezo O Júnior Foi bem lançado Com oportunidade Cruzamento para César Tentou virar de primeira O Júnior Tem o auxílio de Éder Lançamento para César Dois zagueiros Fica muito difícil Magax Calde Evista Júnior Vete boa bola para o Magax Breitner Paulo Júnior Paulo Júnior Foi combater Ruminig Luizinho de leve O arrelete O arrelete no final Para a seleção da Alemanha O arrelete no final Trinta e oito minutos do primeiro tempo Sozinho Cerezo Sócrates Cerezo Zico Brasil tem que partir rapidamente para o ataque Zico limpou Sozinho Cerezo Paulo Isidoro vai descendo Edevaldo também Paulo Isidoro Breitner Tem posição legal Marcou bandeira Valdir Férez Grande saída de Valdir Férez O bandeira não marcou nada Tinha posição legal Sim Sócrates Oscar Edevaldo Foi uma ótima saída do goleiro Valdir Férez Imitando o segundo gol Da seleção da Alemanha Júnior Sócrates Mal Não está bem no jogo hoje Sócrates Oscar Solinho Cerezo Zico Vai na armação do Brasil Na criatividade Grande bola para a César Vai no pé esquerdo Eder Uma pompa Mais na direita Tinha que bater de primeira Com o pé esquerdo Numa boa jogada No ataque do Brasil Esporte a vida Oitenta e um O ano do esporte na Globo Tinha que bater de primeira Com a César A César A César A César A César do Brasil. Breitner. Maga. Família Cereza. Que bola! 5 para Eder, lançou mal. Deu certo ainda. Tem que tocar na frente. Eder. Júnior. Sócrates. Edevaldo. Sócrates. Boa bola para Júnior. Terezo. Júnior na cobertura. Zico. Terezo. Edevaldo. Sócrates. Júnior, se quiser, Eder. Zico saiu para receber. Eder. Lá vai o cruzamento para Paulo Isidoro. Subiu de cabeça. Paulo Isidoro com uma vontade fora do comum. Subiu com Briegel. E ganhou, hein? Vamos caminhando para o final do primeiro tempo. Gerson, 1 a 0 na Alemanha. Olha, eu continuo na linha. Eu acho que a seleção brasileira está jogando bem. Está marcando mal. Mas do meio do campo para frente tem criado grandes oportunidades. É só ter um pouquinho mais de calma. Está aí. Está aí para frente. É só um pouquinho mais de calma. A movimentação do César. Embora esteja um pouco subido da partida. Mas quando ele se mete pela meia esquerda, ele abre um espaço terrível para as jogadas de frente. Agora, os homens do meio do campo, principalmente o Zico e o Socrates, estão encostando bem. Agora, tem que ter alguém para dialogar. Acho que o Paulo Isidoro deveria encostar um pouquinho mais todas as vezes que o Socrates ou o Zico, quer dizer, no caso, o Socrates com a bola ou o Zico com a bola, o Paulo Isidoro deverá encostar para facilitar tudo. Agora, a seleção do Brasil, se marcar um pouquinho mais corretamente na sua zaga, principalmente lá do lado esquerdo, a coisa vai melhorar tranquilamente. virando o Paulo Isidoro para a Eder. 42 minutos, 30 segundos do primeiro tempo. O Júnior, Zico, saiu o Brasil. César podia ser lançado, Edivaldo. Boa bola, bateu o balão. Que adarro, Edivaldo. Ele balançava muito a cabeça mesmo, porque a bola veio como ele queria. O Zico, o Zico, o Zico ergue a cabeça. Vê o Edivaldo penetrando. É a vez da Alemanha, Breitner, Rubenig, Valdiférez saiu, não tem goleiro. Luizinho, Luizinho! Cortou. De sorte. Hans Piller. Júnior. Agora, o Valdiférez também saiu, fechou o ângulo. Na volta do Luizinho, por toda aquela categoria, e também com um pouco de toque, cortou. Oscar vai marcar a falta, o árbitro inglês, Cleary Wise. É a frontal a cabeça do Brasil. O goleiro Valdiférez. É um jogo emocionante. Barreira do Brasil, fecha o canto direito de Valdiférez. Freitner Magath. Rubenig. Bateu na barreira. Por isso que o Valdiférez correu ali. 44 minutos e 20 segundos. Escanteio para a seleção da Alemanha. Hans Piller. Luizinho. Miller. Lá vai cruzamento de novo, Oscar. Paulo Isidoro. Está de falta. Final de primeiro tempo, aqui no estádio de Chucar. Mecara Estadion. 44 minutos e 56 segundos. Luizinho. Paulo Isidoro. Vamos ver se há tempo ainda para a seleção do Brasil chegar no campo de ataque. Zico. Paulinho Cerezo está lá na frente. Cesar também. Éder. Lançamento para Cesar Schumacher. O Bandeira já avisou o árbitro, Cleary White, que o tempo regulamentar está esgotado. E a seleção da Alemanha toca a bola nesse final de primeiro tempo. Hans Piller. Daqui a pouquinho a imagem voltaria, voltou. De bom. Magath. Oscar. Magath. Briegel. Magath. Breitner. Gauss pela ponta direita. 46 minutos. Júlio Arganor. Pegando a Sócrates. Éder. A pita, Cleary White. Final do primeiro tempo aqui em Stuttgart. Um para a seleção da Alemanha. Gol de Fischer aos 30. Zero para o Brasil. Aí está no placar eletrônico. Vamos esperar o segundo tempo. O Brasil, como o Gerson já disse, realmente não joga mal. Agora enfrentam a duríssima seleção da Alemanha. Mas em Montevideo tomamos um gol. Ao 7 do segundo tempo fizemos 4 depois. Tudo pode acontecer no futebol. Vamos aguardar os 45 minutos finais aqui em Stuttgart. Esporte e a saúde. 81. O ano do esporte na Globo. Nesse primeiro tempo. Agora, todas as vezes que a movimentação do Hummel é livre, é exatamente essa. Ele fica no meio, ele fica na meia esquerda, na meia direita. Quando pisou um buraco nas costas de qualquer lateral, ali ele vai se meter. Mas isso todo mundo sabe. E passou durante isso. É a tradição do time alemão, desde que o Hummel comanda esse ataque. Agora, nesse primeiro tempo, aconteceu exatamente isso. Ele aproveitava as tecidas do Júnior. E o Júnior não voltava. Nem para marcar, nem para colaborar com a defesa, nem com o meio do campo. Então, vinha o lançamento e vinha a presença do Hummelich lá do lado direito. Obrigava o Luizinho a partir lá para aquele setor. E o Oscar ficava sozinho no meio com o Miller. E podendo ainda entrar o homem pelo meio. Estourar em cima do Oscar. Ele levou estourar dois homens quase sempre em cima do Oscar. Porque não dá tempo também para o Edevaldo pegar na cobertura. E ele vem visitando, às vezes, o Friegel pelo lado esquerdo. Então, essa movimentação de defesa da seleção brasileira é que ainda tem algum detalhezinho errado. Agora, se corrigir isso aí, tudo bem. Porque podemos até dizer o seguinte, mas o Toninho de Terezo não precisa avançar muito. Fica um pouco para sair na cobertura de um lateral ou de outro lateral. Mas o problema é que ele tem que acompanhar. Ele é obrigado a acompanhar o Sofio que eu vi. Não muito, um pouco. Mas é obrigado a acompanhar. E lá atrás fica a coisa feita. Começa o segundo tempo aqui na Alemanha com duas alterações na equipe da Alemanha. Uma prevista. E aí saiu Schuster. Entrando Dietz. E a outra não estava prevista. Saiu Schumacher. Entrando Ebel. Número 12. Goleiro, portanto. Bem, lá vai o Brasil. É dela. Lançamento para César. Breitner. No Brasil, nenhuma alteração. Breitner. Apertar uma marcação. Sócrates. O Nenig lançado. Luizinho vai para a cobertura. Saiu o cruzamento. Oscar dominou. Valdir Pérez. É um problema sério. O que o Luizinho tem que correr aí do lado esquerdo. É que ele é um excepcional jogador, né? É um extraordinário jogador. Zico. Júnior. Tem Header ali pela ponta esquerda. Socrates penetrando. Torinho Terezo. Vira Zico. Boa bola. Elevaldo. Cruzamento para Paulo Isidoro. Tirou Hannes. Luizinho. Hans Müller. O Benigno pelo biolo. Breitner. Chegava com Paulo Isidoro. Bola estourada. Tiro de meta do árbitro inglês. Cleve White. Todo mundo reclama, hein? Elogios para o árbitro Cleve White. O Cerval. Sócrates. Zico. 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 Sócrates. Paulo Isidoro. Capitão Sócrates. Edevaldo. Edevaldo. Telegrafou. Testomira. Recebe que é um presente meu. Com dedicatório e tudo. Júnior. Zico. Boa bola para Júnior. Grande chance. César fechou. É para ele. Olha o Zico atrás aparece bem colocado. Briegel. E-mail. Briegel mais uma vez. Marcando a sua presença na partida. Breitner. Fischer. Breitner. Está aí para Fischer. Romenick já fugiu. Oscar. Deu para você ver onde estava o Romenick. Éder. Zico sai para receber. Júnior. Toninho Serenso. Éder. Zico. Lançamento na direita para Paulo Isidoro. Sócrates vai lá para a grande área. Toninho Serenso se apresentou. Sócrates. Sócrates. Aconteceu mal. Presenteando o jogador Ditz. Breitner. 3 minutos e 20 segundos no segundo tempo. 1 a 0 Alemanha. Para Fischer Júnior. Agora sim foi bem no lance. Zico. César vai se metendo. Toninho Serenso. Éder. Na direita para Edevaldo. Diz. Com muita vontade. Nesta quinta-feira para você. Milão e São Paulo Futebol Clube. Direto de Milão. Sócrates. Toninho Serenso. Lá vai Sócrates para a grande área. É para ele. Boa antecipação. Hannes. Rastida. Para Luizinho. Éder. Virando lá para Edevaldo. É o Brasil que se mantém no campo de ataque. Toninho Serenso. Tem Paulo Isidoro ali pela ponta direita. De Milão. Todo fechado. Cruzamento Isidoro para ninguém. Karl Schimmel. É um goleiro que tem um futuro maravilhoso. No Mundialito, inclusive, quando todo mundo dizia que o Schumacher foi uma tentação, alguns jornalistas da Alemanha diziam o seguinte. O reserva é melhor que o Schumacher. Já viram. O arremesso lateral para a seleção da Alemanha. Hans Müller. Magat. Tocando ali com Paulo Isidoro. César. Roubou bem a bola. Paulo Isidoro. O Zico. Vestido de Júnior. Éder pela ponta esquerda. Júnior passou para receber. Toninho Serenso. Éder. Para Júnior, marcado pelo Magat. Fez a volta. Cruzamento lá para César. Ninguém colocado na ponta direita. E-Mell. Seis no segundo tempo. Um a zero, Alemanha. Breitner. Buster. No carrinho, Sócrates cometeu falta. Notamente foi de Breitner. Magat. Romênix. Calde. Apertava Zico, Sorinho Serenso. Não foi. Júnior. Bem para Éder. Tentativa com César. Desvio do alemão. Marcador de César é o Força. O Júnior recebendo. Sócrates. Espiro pivô. Tereza descendo. Boa abertura. Bateu mal para o gol. Solinho Tereza e o Paulo Isidoro reclamaram muito do Edervaldo. Esporte e a determinação. 81 anos do Esporte na Globo. Bola para a Júnior. Éder. De chinelo a Brasil. Briga o marcando. Não é fácil. É um jogador que marcou o Maradona de perto lá no Mundialito. Jogou uma grande partida. Chamando César. Calde. Breitner. Bola brasileira. Recomendação da defesa da Alemanha. Zico. Paulo Isidoro. Tolinho Cerezo. Fischer. Combate de Sócrates. Breitner. Calde. Absoluto Luizinho. Júnior. Tolinho Cerezo. Passou mal. Tolinho Cerezo. Hans Miller. Oscar. Foi seguro ali pelo Romeric, mas levou vantagem. Júnior. Não dá para inventar aí no meio de campo, não. Romeric. Fechando o Pistero. A senhora aparece. Cruzamento de Romeric. Zico. Nove minutos do segundo tempo. Permanece um para a Alemanha. Zero para o Brasil. Edevaldo. Sócrates. A Alemanha bastante preocupada com o sistema de defesa. Luizinho. Júnior. O Júnior. Cesa pelo comando. Zico também na tabela. Bem colocado. O Júnior. O Júnior. Ditt. O Júnior. Ditt. Breitner. Edevaldo, Oscar, na ligação com Toninho, Terezo, Paulo Isidoro. Toninho vai para o campo de ataque, sempre marcado pelo Magatti. Edevaldo, Zico, Isidoro, Sócrates. Cadenciada a partida, Júnior, Terezo, Eder. Revisou bem. Rummenigge, vai embora. Hans Müller vai livre, livre, no meio. Fischer não viu, e foi o azar da Alemanha. Obstrução de Oscar, mas se o Fischer vira de primeira. Veja o Renato com aquecimento com o Gilberto Dins. Ele vai descer com o bola e tudo. Sobrança para a Calde. Dois apenas na barreira. Oscar. Briga. Magatti. Edevaldo cortou. Paulo Isidoro. Vai Paulo Isidoro. Boa velocidade de Paulo Isidoro. Ganha bem, bom lance de Paulo Isidoro. Cruzou mal. Ganhou o Bagatti. Hans Müller. Fischer. Vai pela meia esquerda. Breitner na Fischer. Valdir Pérez percebeu. Está lá o Valdir. Está certo o Valdir Pérez. Merece o aplauso do goleiro brasileiro, Valdir Pérez. De vez em quando deixa o Valdir numa situação que não é fácil. É que está muito esperto o goleiro do Brasil. Lá vai, Oscar. Lá vai, Oscar. Só tomou mal para César. Lá vai, Oscar. Gauss. Magatti. Briga. Na tabela. Luizinho chegando, tocando pela linha de fundo. Pressão da Alemanha. Momentos difíceis para o Brasil. Vai sair César da seleção do Brasil. Entrando Renato. E a cobrança do escanteio para a seleção da Alemanha. Aos 13 minutos e 40 minutos no segundo tempo, a substituição na seleção do Brasil. Nossa vez fechado. Luizinho. Calte. Outra vez calte. Com a mão. Toque de Adel. Esta quinta-feira, direto de Milão para você, mais uma internacional e mais um com o futebol brasileiro. São Paulo, Futebol Clube enfrentando o Milan. Laçadete fechado. Magatti. Passa a busca do gol e não entra. Escanteio da Alemanha. 3 minutos que a Alemanha. 3 minutos que a Alemanha não sai daí. Sendo aquecido, Algolder. Número 15. Calte vai bater no escanteio. Sócrates. Breitner. Bom, Waldir Pérez agora dominou. Vamos ver se o Brasil consegue sair daí. E, Devaldo. Paulo Isidoro. Abertura para Júnior. Chamado Paulo Isidoro, livre de marcação. Renato ali pela meia esquerda, poderia ser lançado. Júnior. Toninho Cerezo penetrando. Lá vai Cerezo, bateu. Gol. Centro Nacional do Laço Cerezo. Empata o Brasil em Stuttgart. Toninho Cerezo acertou uma bomba. Lá na gaveta. Um para o Brasil. Um para a Alemanha em Stuttgart. Toninho Cerezo dizia hoje pela manhã. Eu gosto de fazer gol contra a Alemanha. Ele repetiu quase o que houve em Montevideo. Só que essa vez ele chutou um pouco antes. Um para o Brasil. Um para a Alemanha em Stuttgart. E o Brasil estava num sufoco danado. Gerson. Exatamente. Você se referia a isso. Aos dois minutos que a bola não saía de dentro da área brasileira. Mas o que eu disse ali no primeiro tempo. Da intermediária alemã para dentro da área alemã. O nosso time está bem. Está tocando bem. O problema só é de marcação. E mais nada. O time brasileiro continua jogando bem desde o primeiro tempo. Um pouquinho mais de calma. Da intermediária adversária para dentro da área adversária. A coisa vai bem para o selecionado brasileiro. Já estamos ganhando o meio do campo. Embora tenhamos três contra quatro elementos. Quatro jogadores da Alemanha. Mas ganhamos o meio do campo até agora. Luizinho dominando bem para a seleção do Brasil. Um a um em Stuttgart. Um de Fischer. E um grande gol de Toninho Cerezo. Isidoro. Edevaldo. Paulo Isidoro recebe falta. Paulo Isidoro se mexendo bem nesse segundo tempo. Dezessete minutos e vinte segundos. Vai sair Fischer. O forçador não gosta da substituição não. As vaias são para o técnico. Não são para o Fischer não. Aule Gover. Número 15 no lugar de Fischer. Com o abraço de falta para a seleção do Brasil. Edevaldo. Sócrates. Solinho Cerezo. Luizinho. Júnior. Soca-se ali pela meia. Luizinho. Renato. Boa bola para Luizinho. Boa bola para Luizinho. Júnior. Lá vai Renato para a grande área. É dentro do cruzamento. De cabeça Luizinho. Esporte e determinação. 81. O ano do esporte na Globo. Lançamento para Inel. Quinta-feira tem mais futebol internacional para você. Brasil e Itália. Pelo Brasil e São Paulo. Pela Itália e Milan. Três e meia da tarde. Edevaldo. Renato. Que aliás fez um grande treino ontem. Solinho Cerezo, o autor do gol do Brasil. Éder. Cerezo passou para receber lá na frente. Boa bola de Éder para Cerezo. Escanteio ou tiro de meta? Lá que deu escanteio. Cleavey Quine. Bateu Cerezo. Inel. Saiu no terceiro andar. Faltou a asa delta para o goleiro Inel. Rá do gol, velho. Levou o nosso. Cout. Um a um e Stuttgart. Magat. Tiro do Brasil, aperta a marcação aí. Malcaut. Renato. Bateu. 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 Brigham. E de volta esbió Esporte e saúde 81 anos do esporte na Globo Dominando os postos para a seleção da Alemanha Aí tranquilidade brasileira Toninho Serezo Júlio Luizinho Serezo Oscar Sócrates Renato vai abrindo lá na ponta direita para receber, não recebeu Toninho Serezo Éder Bateu de pico de chuteira Fimel Breitner Levando a três jogadores brasileiros Maga Sócrates Na bola perfeito De calcanhar Éder Zico Júnior desce como ponteiro Sócrates vai ali para o comando Zico Sócrates Mas a tabela dos dois Mas a tabela dos dois Se o Sócrates E não Fazeram marcar o impedimento De quem Deu Se a Serezo Zico Rasmiller Presente para Zico Olha o Toninho Serezo Vai embora Ninguém acompanha Serezo Passou de Paulo de Dola Derrubado Serezo Não marca Cleve Cleve White Estou com o Cleve Thomas na cabeça E não tem nada a ver com o Cleve White Rasmiller Júnior Breitner Sócrates cortou Bola colocada pela linha de fundo Tiro de meta para a seleção do Brasil O placar em Stuttgart Um para a Alemanha Um para o Brasil Toninho Serezo Lançamento fora da grande área de Valdir Pérez O Xostra está assistindo o jogo Luizinho Oscar Zico Sócrates Dá na ponta direita para Renato O arremesso é do Brasil Renato indica a posição ali para alguém na grande área Renato Evita o combate do primeiro Zico Renato Os dois iam arrombando uma confusão na retaguarda da Alemanha Não quis saber de brincadeira ali o Hannes não Deu um bico para fora Vinte e quatro minutos no segundo tempo Um a um Brasil chegando mais perto do segundo gol Cobrança para a Éder Bateu fechado Estava dentro do gol Olha o cruzamento Toninho Serezo Toninho Serezo Paul Edidoro Tentativa com Toninho Serezo Mas o Éder está demais Júnior Boa bola para Paul Edidoro Afasta bem de cabeça Cauchy Paul Edidoro E não Naquele lance O árbitro Cleary White Estava bem colocado na linha de gols E a bola não entrou não Mas deu a impressão que a bola estava lá dentro Diz Olha o Derval Algo Passou o pé Renato Esporte e saúde 81 anos do esporte na Globo Vinte e cinco minutos Trinta segundos Segundo tempo Em estupar um a um Forster Júnior corta Zico Renato Sócrates vai lá pela meia direita Trantamento de Renato para ele Cortou de cabeça Forster Zico Breitner Briegel Ele derrubou os carros Quase Quase derrubou Trantamento para a bagagem O arremesso é alemão É arremesso Caut Virou Hans Miller Diz Paulo Evi Doro Sócrates Sai de primeiro o Brasil O Eder está livre na ponta esquerda O Eder O Eder Não chega E o Eder reclama Gesticula fora do vídeo É claro Ele estava correndo Livre, livre, livre Daí o Tele As vezes a gente não sabe Se o Tele Está falando baixinho Ou está mascando Ele fica mascando O palito de fósforo O jogo todo Poster Oscar Corta bem para a seleção do Brasil Soninho Terezo Paulo Eribe Edervaldo Soninho Terezo Renato Zico Pelo Biolo Terezo Viu e queria isso O arremesso é brasileiro Isidoro Bonito Lançol Tem Sócrates Virando para Luizinho Júnior está um pouco mais à frente Lá vai o Brasil Isidoro Fechando pela meia Está Júnior Falta Falta de Hans Miller Éder e Zico Dois candidatos Seríssimos Para esta cobrança Muito mais Para o Zico Se fosse lá do lado direito Seria muito mais Para o Éder Qualquer um deles vale Barreira da Alemanha Colocada um pouco à frente Passou o Éder Pela bola Vai Zico Não Júnior Bateu bem Bateu na trave Não entrou Gol No Brasil Júnior Bateu na trave E o Bandeira correu Para o meio do campo O juiz confirmou Gol no Brasil Júnior De falta Bateu dentro sim Mas não tem menor dúvida A minha exclamação Foi a seguinte Bateu e não entrou Um ponto de interrogação Mas ela bateu Entrou Brasil 2 Alemanha 1 E gota Gerdon Agora Depois desse segundo gol O Brasil já vinha jogando bem Já vinha merecendo Foi uma boa cobrança Do Júnior Pegou o goleiro Imel Um pouco adiantado Agora O problema é segurar Um pouco mais o jogo Porque ganhando Eu disse ainda pouco A meia cancha Ele praticamente O Brasil Líquida a partida Segurar um pouquinho A defesa Não precisa mais Zagueiro nenhum A avançar Ficar nisso aí mesmo E deixar Do meio do campo Para frente O jogo um pouco Mais aberto Principalmente Para o turismo interesse Que está se mexendo Com a maior facilidade Pelo meio E pelas laterais Luizinho domina Para a seleção Do Brasil Olha o lançamento Para Júnior É bom Renato Fecha Paulo Isidoro Também Ainda Júnior Grande cinta Olha o Brasil chegando Tocou no zagueiro Esse canteio Do Brasil O Brasil Vira o jogo Na Alemanha Dois Para o Brasil Um para a Alemanha Um de Tereza Outro de Júnior Em motivo ideal Primeiro foi o Júnior De falta Depois o Tereza Aqui em verso Faltam dois Serginho não está jogando Renato está Tudo bem Aí a cobrança Descanteio Para a seleção Do Brasil Lá vai Júnior Paulo Isidoro É a segunda Que ele ganha Tiro de meta Para a Alemanha Esporte É determinação 81 O ano Do esporte Na Globo Oscar coloca a penaria De lado Arreveço lateral Para a seleção Da Alemanha Faltando 14 minutos Para terminar No Necker Stadium Raspida Cruzamento perigoso Valdir Pérez Foi empurrado Todo mundo na bola E Sócrates Coloca pela linha de fundo Mas o Valdir Pérez Quando subiu Foi estagiado O ato não deu Veja bem O candidato da Alemanha Foi lá com ele Está confundindo O Valdir Pérez Foi outra grande saída Do Valdir Pérez Foi outra grande saída É aquele detalhe Tudo tem a sua hora Houve a hora da crítica Para o Valdir Pérez Agora é a hora do elogio Para o Valdir Pérez Fez uma grande partida Em Wembley E faz uma grande partida Hoje aqui Estava sendo aquecido O Paulo Sérgio Uma medida de segurança É claro Se o Valdir não tiver condição Já entra Mais ou menos aquecido Já recuperado O Valdir Pérez Que estará Quinta-feira Defendendo o São Paulo Futebol Clube Na partida contra o Milan Será mostrada Para você Oscar Excelente por cima Lá vai Éder Está certo Tocando lá Para a porta direita Para Paulo Isidoro Diz Quando apertava a marcação Derrubou Soninho Tereus Acaba cometendo falta 32 minutos 40 segundos Dois para o Brasil Um para a Alemanha Gauss Hans Müller Breitner Oscar Grande bola Zico Renato vai fugindo Solinho Tereus Está aí para Valdir Pérez Edebaldo Paulo Isidoro Fargo a mão Para Sócrates Breitner Levou a marcação de Sócrates Ruminick fugiu no comando Lançamento é para ele Virou E a bola tocou no jogador do Brasil Ele deu mão Penalidade máxima Marcou o árbitro Cleary White Marcou o pênalti O árbitro inglês Vamos rever o lance No cruzamento de Ruminick Deu sim O jogador estava com os braços E erguido E o ato acabou achando Que ele foi Com intenção Penalidade máxima Favorece a seleção da Alemanha Aqui em Stuttgart Aos 34 minutos Para a carreira de Valdir Pérez Só faltava defesa Vamos torcer É um goleiro Tem sorte em cenais É um goleiro Que vai para um canto Se a bola for lá Não sei não Atenção Breitner Valdir Pérez Vai mandar voltar Todo time do Brasil Vai para cima do lado Do Cleary White Mas o Valdir Pérez É assim Ele vai para um lado Vamos rever Se mexeu antes Se mexeu antes Mais real do que mais é impossível Por mais que a gente queira A regra manda o seguinte Tente ficar em cima da linha de gol Até o tiro Se não Não pode Já está explicando aí o lado do inglês Por mais vontade que a gente tenha Para dizer o seguinte Está errado Mas não está não Está certo O lado está certo Valdir Vamos lá Valdir Bom A questão de palpite Bate no mesmo canto ou não? Aí o Derbal Breitner Com a mão na cintura Lá vai Breitner Valdir Valdir Pérez Sensacional Sensacional Valdir Pérez Agora ele abraçado pelo time inteiro Daí Valdir Um goleiro que merece essa defesa Merece Daí a cobrança do escanteio para a seleção da Alemanha Oscar Vai bater o Breitner Paulo Isidoro Livia O arremesso lateral é para a Alemanha Permanece dois para o Brasil Um para a Alemanha É dela O time da Alemanha está todo no ataque Está difícil, hein? Bandeirinha marcou tiro de meta Esporte e a saúde 81 O ano do esporte na Globo Gerson, saiu o Valdir Pérez Bom, nessa segunda Nessa segunda batida de pênalti O Valdir saiu de novo Mas, infelizmente Pegou e o árbitro Não mandou voltar Mas ele está certo O Valdir está certo Tem que testar Os perros No caso do traito Ou do batedor de pênalti E o Valdir sabe fazer isso muito bem É um bom prazer O time do Brasil Precisa um pouco mais de calma Está vencendo por dois tempos Um virou o jogo Um jogo muito bom Continua comandando E mandando E desmandando No meio do campo É só ter um pouquinho Mais de calma Que nós podemos Até fazer o terceiro gol Lá vai a Alemanha Com perigo Cruzamento pra Magatti Luizinho aparece Outra vez Luizinho O escandeio da Alemanha Serão os oito minutos Mais longos Dessa excursão Trinta e sete minutos Oito para terminar Dois para o Brasil Um para a Alemanha Valdir Pérez Sensacional Da cabeça De Magatti Mas o Valdir O negócio é o seguinte Está demais Impressionante Não tem mais adjetivo Para ele Magatti subiu Lá em cima Tocou para baixo E ele no reflexo Puro reflexo Veja bem Que defesa Brasil com Aposta de bola Zico Tratadinho Cerezo Olha o Cerezo Olha o terceiro Derrubado E agora Foi antes Ou foi dentro Foi antes Foi antes O ato marcou Quando o Toninho Cerezo Iria marcar O terceiro gol Do Brasil Zico na bola Há um cheiro De gol Aqui no Negra Estadion Zico Pode colocar O Brasil Com dois gols De vantagem Acabar de vez Com esse nervosismo Trinta e nove minutos Segundo tempo Dois para o Brasil Um para a Alemanha Logo após A segunda edição Do Jornal Nacional Vocês verão O combate Dessa partida Maravilhosa Lá vai Zico Por cobertura Bateu E não Ele bateu Na trave A bola não entrou não Ele bateu Na trave E a bola saiu Vou ver se vocês entendem O goleiro subiu Agarrou Quando ele virou Ele bateu na trave Com a bola O rosto e tudo E a bola saiu E o Zico tem impressão Deve impressão Que ela entrou Cobrança para a Júnior O lançamento lá Quase fora da grande área Vai Paulo Isidoro O ápita marcava a falta De Paulo Isidoro Trinta e nove minutos Quarenta segundos Esporte é vida Oitenta e um ano Do esporte na Globo Lá vai Tadinho Cerezo Derrubado Falta marcada E o jogador Brasileiro sentindo ali O Zico Sentindo bastante o Zico A coxa Cinco minutos Para terminar O Brasil vence Por dois a um Com lances Que passam Para a história Do futebol São aqueles lances Que vão para o arquivo Por isso que o Teleto Está preocupado Depois de virar o jogo Realmente Não dá para ceder o empate Se bem que também Se empatar Tudo bem Mas a vitória Tem um outro sabor Quinta-feira O São Paulo Futebol Clube Com todos os seus jogadores Enfrentando o Milan Numa transmissão Faremos direto de Milão Para você Seleção Brasileira Retorna amanhã à noite Os jogadores do São Paulo Seguem amanhã cedo Para Milão Valdiseres Oscar Zé Sérgio Renato Getúlio Vai se recuperando Zico Cobrança de falta Para a seleção do Brasil O Júnior parece Que vai bater de novo Quatro na barreira Éder também Vai Júnior Autorizado pelo árbitro Clive White Dois a um Para o Brasil Passou é Éder Uma bomba Passa a silêncio Do goleiro O Júnior O Imer Nem se mexeu Fez a bomba De Éder Olha onde ela passou Quarenta e dois Pelo tempo regulamentar Dois para o Brasil Um para a Alemanha Edevaldo Sócrates Três jogadores Da marcação Vai entrar Vitor Do time do Brasil Zico tentando Briegel Foi para a bola Usou o corpo todo Causse Daí para disso Quarenta e dois minutos Do segundo tempo Dois a um para o Brasil Rummenig lançado Saiu com o modo de tudo A revista brasileiro Esporte É disciplina Oitenta e um O ano do esporte na Globo Zico vai deixar o gramado Sem a menor posição de jogo Entra Vitor Bastante aplaudido Zico O arremesso lateral Para a seleção do Brasil Quarenta e três Pelo tempo regulamentar Sócrates Cercado ali por dois Boa pinta Vitor Toninho Cerezo Tentativa no campo de ataque Com Paulo Isidoro Dominou Paulo Isidoro O Éder passou Paulo Isidoro Do outro lado Toninho Cerezo Quase pega o rebote Breitner Quarenta e três e trinta Oscar Derrubado pelo Romelic Está certo o árbitro Cobrança para a seleção brasileira Edevaldo Sócrates Chamou o Júnior O time da Alemanha Procura a bola Naturalmente para Edevaldo Sócrates vai se metendo No campo de ataque Edevaldo para Sócrates Levou Sócrates Ninguém pelo comando E ele está fazendo o gesto Tem que parar Aprender Ainda Sócrates Olha o domínio de Renato Parou o pé direito Por cobertura Tenta o canto direito Do goleiro Wimmel Tiro de meta Tiro de meta para a Alemanha 44 minutos e 20 segundos O ápice é descortar um minuto Está todo mundo querendo que o jogo acabe Magari Breitner Breitner Rumenic Lançamento para a grande área Eder Deixou a bola sair Esse finalzinho de partida A opinião de Gerson Bom Mais uma vitória do selecionado brasileiro Esse giro pela Europa Um bom teste para a seleção brasileira Foram bons testes para a seleção brasileira Agora Arrumar a casa Definitivamente Gerson Termina o jogo em Stuttgart Com vitória do Brasil 2 a 1 Encerrando a excursão de forma brilhante De forma indicta E Valdir Pérez É o jogador mais solicitado pelos repórteres fotográficos Fim de jogo em Stuttgart Daqui a pouquinho vocês terão Raul Quadros Do gramado de Stuttgart Esporte e Saúde 81 O ano do esporte na Globo